Olá, muito boa noite, estamos no ar com mais um Conversa na Rede, esse espaço democrático para a informação de Blumenau, depois aí de um programa antológico na semana passada que o senhor Cláudio Reiner se revelou para todo mundo no mundo da internet, dando um selinho nesse que vos fala. Foi bom para o senhor? Tudo bem, Peninha? E a boca foi tudo, né? Já abro o programa falando isso aí, né, Peninha? Mas eu tenho que falar, o povo só falou isso a semana inteira. Tu não para de falar isso. O Peninha, estou em defesa, ele abriu o programa falando isso aí. Mas foi bom para ti ou não? Passaram para o senhor o assunto do beijo do Eberson, do Eberson Sheik, no caso. E agora que há o programa falando do beijo que é... E hoje o senhor veio todo barbudo, todo... Hoje era uma briga aqui na mesa, para ver quem é que ia ficar do lado do Peninha, mas ele preferiu ficar do lado do Fabrício, então... É, na beleza. Boa noite, Peninha, tudo bem? Boa noite a todos, um prazer estar de novo com vocês aqui, debatendo os principais assuntos da cidade, do estado, do país e do exterior. E tu sabe que são os principais assuntos de hoje, não? Sim, tem um monte de coisa aí, né? Vocês botaram na internet, a questão dos médicos cubanos, está dando pano para a manga, as questões aqui de Blumenau, que são muito importantes, que é levante também, e acho que a gente vai falar de tudo, sobre esporte, sobre todos os assuntos que são importantes na cidade. Eu tenho acompanhado o seu blog, tenho acompanhado as notícias todas. Estou por dentro, pergunta que eu respondo. Maravilha. Alexandre José, que hoje veio becado para o programa, a coisa promete, olha só, ele foi em casa agora, depois da cochilada, botou uma roupa para vir debater aqui com os colegas. Boa noite. Amigo, parceiro, fui em casa botar uma roupa. Quer beijar também. Também quer beijar. Eu vi a caráter, porque essa vai virar internacional. É, bacana. Um abraço, pessoal. Olha, o meu destaque inicial são os 200 milhões de reais que a Prefeitura de Blumenau está tentando cobrar aí de gente que deve, IPTU, empresas que devem também IPTU e ISS. Eu sou engraçado. Nessa primeira fase, principalmente ISS. Bom tema, esse é um bom tema para se discutir. Emerson Luiz, boa noite. Boa noite, Dertiane. Boa noite a todos. Um grande abraço. Ainda bem que eu estou longe aqui, estou distante. Tu becado desse jeito, acho que... Você queria ficar no lado do Fabrício ou... Não, isso aqui que eu sentasse antes de chegar, queria, queria. O maior temor, o medo, o Fabrício se repita aí a dose do Pelinha. Mas estamos aí para participar de mais uma conversa na rede. Maravilha. Fabrício Rigon, pilotando aí a interatividade. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite a todos. Boa noite para vocês de casa. Embaixo do... Aqui pertinho do vídeo, você tem a opção. Para poder acessar uma segunda tela, registrar o seu comentário junto com a gente. Vários temas, você sabe. Tudo que você vai registrando, a gente vai recebendo aqui e vai compartilhando também com todo mundo. E compartilhe nas suas redes sociais também. Convide os seus amigos para assistir com a gente aqui o Conversa na Rede de hoje. E temos enquete, pensando aí no aniversário de Blumenau, um dos temas aí que a gente vai falar. Qual é a enquete do dia? É isso mesmo. Segunda-feira é aniversário do município. Nós completamos 163 anos. Então, a enquete... Nós, o município. É, somando as idades aqui, também chega perto. Então, a... Não, não, não. Não chega, não chega, não chega. Passa, passa, passa. Me lembrei de esquecer do peninho. Eu esqueci do peninho. E conto, se você acha que Blumenau é ou não uma boa cidade para se viver. A enquete acabou de ser disponibilizada. Você acessa também a opção específica para isso logo aqui em cima do nosso vídeo. Conta a sua opinião. No final do programa, a gente conta o resultado da enquete. Maravilha. Então, esse é o Conversa na Rede de hoje. Mandando aí um abraço aos nossos parceiros, né? Da Quasar Produtora, ao Diego, ao Renato. Também um grande abraço ao pessoal da Hightech aí que está cedendo o espaço. E ao... O Neda. Móveis para escritório. É, essa mesa aqui é da O Neda. Maravilha. Alexandre, a gente tem alguns temas. Semana que vem, segunda-feira, é o aniversário da cidade. Então, a gente está lançando essa enquete. Podemos também debater essa questão. Como é que está Blumenau hoje, né? Como é que era Blumenau antigo. É uma boa cidade, não é uma boa cidade. Mas você já deu aí um start com a iniciativa da Prefeitura. Ontem o secretário da Fazenda esteve lá conversando com a gente. Comigo ali na RIC Record sobre esse assunto. E aí, qual é o teu ponto de vista? Com relação à questão financeira... Isso. Nós temos aí um absurdo, né? 140 milhões que são devidos por parte de pessoas jurídicas, empresas, enfim. Que devem ser mais de milhões de ISS e IPTU, né? O restante, ou seja, 60 milhões desse valor, é pessoa física que não paga IPTU em Blumenau. É um valor realmente elevado, que dá para se aplicar em muitas áreas, saúde, educação, enfim, infraestrutura na cidade. Que nós temos aí, mais uma vez, uma surpresa para os números que estão sendo colocados. A Prefeitura está lançando aí um parcelamento dessa dívida aí de até 48 vezes. Para ver se o pessoal se sensibiliza e acaba pagando. Eu ouço aquele comentário, aquele seguinte. Olha aí, eu pago em dia, não tenho vantagem. A pessoa está em dívida, está com a dívida em aberto. Essa pode pagar até 48 vezes e deve ter uma vantagem. Além de pagar 48 vezes, 48 vezes deve ter uma vantagem. Quer dizer, vai motivar para receber, né? É um valor muito alto para ser arrecadado e alguma coisa tem que ser feita para motivar também a recuperação do crédito e também o resgate desse dinheiro. Mas a ação da Prefeitura a partir de setembro, provavelmente a partir do final de setembro, que eu achei uma ação positiva. E aí vai ao encontro do que tu disse, para valorizar o bom pagador. É o seguinte, quem não acertar as contas agora nos primeiros dias, vai parar no SPC. Como a Prefeitura de Idaial fez recentemente, inclusive a gente mostrou a reportagem. Ou seja, tu não pagaste, tu vai para o SPC. Esses 200 milhões é um valor estimado, porque tem muito dinheiro aí que já prescreveu a dívida. Tem muito dinheiro aí que é estimado, mas não tem um cadastro bem afinado com relação a isso. E eles vão tentar pegar os grandes devedores de ISS nesse primeiro momento. O que tem a sapatia maior, você vai pegar. É, os grandes devedores. E uma coisa que é bacana nesse processo, se a Prefeitura fizer direitinho, é incentivar o cidadão comum, nós, a pedir nota. Porque o que acontece? Em muitos estabelecimentos, as pessoas não pedem nota. Tu sai... Então, ainda mais que agora tem esse processo de nota eletrônica, tem que pedir, tem que fazer, gerar essa nota eletrônica, para que possa reverter para os cofres do município. Agora, o que acontece, o Gonçalves, que está apertando aí, é que muita gente agora não paga a sua conta, a sua despesa, com cartão de crédito, cartão de débito, cartão de crédito. Então, acaba... Se a pessoa, se o comerciante não dá nota, ele acaba sendo pego pelo cartão de crédito e pelo cartão de débito. Agora, se fosse o país de primeiro mundo, nem tem que pedir, né, pessoal? Nem pedir. Tem que ir já, está aqui a conta, está aqui a nota. Mas eu acho que cabe ao cidadão, né? Cabe ao cidadão pedir, fazer a sua parte. Ali, ó... A prefeitura não pode falar isso, mas eu posso. A Glória, o que ela deve de ISS? Quanto tempo ela não paga? Quando a Glória paga, eu pago o meu. É. A rede hoteleira... Está feitado. Tem muito hotel que não faz, muita empresa de software que não faz. E tem os cafés pequenos, né? Tem os cafés pequenos. Todo mundo aqui lava o carro, a cara da lavação, então... Mas esse é café pequeno. A prefeitura não vai atacar nesses caras agora. Não vai atacar. Vai atacar no grosso, que é esse povo aí que tem mais sonegação. E é isso mesmo. É uma... Como você falou, a gente tem que pagar tudo certinho e tal. E aí vem uma grande empresa, sonega, não acontece nada. Então, tomara que a prefeitura realmente endureça que esse discurso não... Não seja apenas só um discurso que passe a vingar. Não serve como justificativa, mas eu li um artigo sobre a sonegação no Brasil, ela é cada vez maior. E tem uma razão de ser o... O que produz o empresário, o micro, seja lá qual for o prestador de serviço, ele se desestimula a pagar imposto. Primeiro, pela carga tributária, que é horrorosa. É a maior do mundo. Mó do mundo, exato. E segundo, pela falta de aplicação dos recursos em questões básicas no país. Isso aí é um incentivo à sonegação. É o maior de todos. Isso, inclusive, não serve como justificativa, Fabio. Isso, inclusive, é falado por especialistas. Porque todos os países que têm uma carga tributária, seja ela grande ou não, mas que têm retorno à população, o pessoal paga com mais gosto, com mais vontade. É, mas alguém acredita que algum empresário sonega porque ele acha que é mal empregado. Está se começando agora, principalmente os pequenos. Os grandes, não. A gente sabe que existem fortunas em Blumenau, na região. Guabiruba é uma das cidades que mais sonega. Principalmente se tu olha a questão de malhas lá. E São João Batista, eu tenho parente, tem fábrica de sapato lá. Tem um faz-teiro da Nike para o mundo inteiro aí. Nunca pagou imposto, está bilionário. É porque não paga imposto. O cara sonegando é muito mais fácil. Então, lógico, muitos grandes empresários hoje enriqueceram graças à sonegação. É um erro. Mas eu acho que o Brasil precisava ter imposto único. O Brasil precisava evoluir na questão de cobrança de imposto. Do jeito que está, ninguém aguenta mais. Você vê lá o impostódromo. Impostômetro. É impostômetro, sei lá. Um troço horroroso. Isso aí estimula todo mundo. Infelizmente, é uma realidade. É cultural, mas é uma realidade. E até para incentivar esse pagamento e essa contribuição, Brasília chegou a criar, assim como tem em São Paulo o impostômetro, eles criaram em Brasília o inverso do impostômetro. O que se deixa de pagar por sonegação. Deveu botar fogo naquilo. O caldo não é uma mediação. Mas é complicado até de falar desse assunto, porque a gente fala desses empresários e sabe que isso acontece com bastante frequência. Só que aí tem uma manifestação para o pessoal ir para a rua e ficam pedindo, cobrando dos políticos melhor atitudes, uma reação melhor. E o pessoal, quando tem a oportunidade de fazer e de dar uma desviada, acaba fazendo muito também. Porque botaram robômetro, né? O robômetro, isso é verdade. Ia dar bem grande. É, eu, enfim, essa é uma questão importante. Mas eu acho que se a prefeitura realmente endurecer, é muito mais justo, né? Muito mais justo do que esse negócio de ficar dando benefício, dando benefício. Naquele projeto renovar a prefeitura fez isso, né? Deu uma chance, ó, tu quer se acertar? Ah, então tem aqui, mas agora é bom me dar uma endurecida. Emerson Luiz, você está calado? Não, eu sou acompanhando, só acompanhando. Eu vejo que é uma atitude bacana da prefeitura, mas eu vejo, ao mesmo tempo, um desespero da prefeitura que está sem dinheiro, precisa dar uma resposta. Já está passando aí, nós vamos para um ano de governo e até agora a gente fez muita pouca coisa. A gente não, o que eu me refiro é a prefeitura. Diante daquela expectativa, que já sabia que teria um rombo, um buraco e não teria dinheiro, mas o buraco parece que é grande mesmo e o tempo vai passando, o tempo vai indo e até agora absolutamente nada. Porque tem muito problema, tem muita dívida, não tem dinheiro e é muito cargo também, é muito emprego dentro da própria prefeitura, é muito rolo. Você não pode tirar daqui para abrir mão daqui, é um negócio impressionante. E sobre a questão do imposto, é um paradoxo, mas nesse país você ganha um pouquinho mais, é impressionante, já te mordem de uma maneira impressionante, o que leva as pessoas, os empresários a sonegar, não tem jeito. Aqui no país não é fácil, você ganhar 10 reais e pagar 5 de imposto só, usando como exemplo. E a todo mundo que puder dar um jeito, vai sonegar. Por mais que o cara tente ser certinho, tente ser honesto, chega uma hora que aperta, o cara, vou resolver lá na frente, vou empurrar com a barriga, uma hora eu sei que eu vou me incomodar, mas enquanto puder eu vou empurrando. É mais ou menos por aí, mas não é fácil. É imposto, atrai imposto nesse Brasil. Foram os embutidos, né? A gente tem já participação, o vereador Jefferson Forrest sempre participando conosco, obrigado pela participação, vereador. E ele comenta o seguinte, por hipocrisia, o governo municipal arrocha os pequenos e ajuda os grandes. E ele bota um grande texto que é referente a uma concessão e um estímulo para Balgar, que em gráfica Blumenau. Então, nós estamos agora liberando o nosso blog para quem quiser acompanhar também essa publicação do vereador. É uma prática comum dos governos, não é só desse governo, de todos os governos, concessão de benefícios. Eu vou pedir também lá. E eu acho justo, em alguns momentos, a concessão de benefícios, desde que haja uma geração de empregos, haja uma possibilidade de desenvolvimento da localidade onde se emprega e tal. Então, isso eu acho justo. Mas é isso mesmo. Qualquer um de nós aqui, nós quisermos montar uma empresa dessa bagunça que seja conversa na rede, nós vamos chegar lá e vamos bater com... Agora, um cara, uma empresa que nem a Balgarden, certamente tem café no bule. Você sabe quanto que já foi arrecadado de imposto atualizado, falou? Agora, 1 trilhão no Brasil, 1 trilhão, 4 bilhões, 285 milhões, 880 mil, já está em 977 mil agora. Mas, deixa eu ver... É difícil, né? Mas, bom, passando de 1 trilhão. Eu fico andando há quanto tempo, né? Essa máquina, quantas reportagens a gente fez. E mudou o quê? Olha aqui como... Não vai mudar nada nunca aqui. Não, não vai mudar nada. É legal, é muito número. É só a revolta. A revolta ainda mais, não é isso, entendeu? Porque não se faz nada. Tu quer ver a igreja não paga imposto? Ninguém consegue mudar isso lá em Brasília. Mais de 1 trilhão em 8 meses a serem completados este ano. Sim, essa é a igreja não pagar imposto, é uma verdade. E outras atividades. E tem muito do brasileiro que você estava falando ali também. Eu sempre quando abasteço num posto de combustível, exijo a nota, os caras ficam apavorados. Você quer a nota? Sim, anota. Porque o pessoal não está acostumado. Eu acho que em cada 10, um pede, olha lá. Eu abasteço, peço uma nota, o cara fica assustado. Tem certeza? Eles vão lá, só um minutinho. Pô, é impressionante. Alguém sabe tirar a nota aqui. É impressionante. Você falou em combustível. Só um exemplo. A taxação no combustível é uma coisa terrível nesse país. Também. Os impostos que incidem sobre os combustíveis, a Petrobras que define tudo, hoje ela é quase única aqui no Brasil, ela que determina tudo. Agora os impostos nos combustíveis são enormes. Nós teremos uma gasolina bem barata. Bem barata não. Ainda barata, mas ainda bem acessível à população se não fosse a carga tributária. Por isso que eu acho que algumas coisas precisavam ser bem tributadas, outras pouco. Então não há nesse país um estudo para ver o que deve ser tributado e não. Por isso que a vida da gente fica tão cara. É, e tem empresário que tem que deixar determinada bandeira de lado, fazer uma reforma no posto, trabalhar com uma bandeira que a gente pouco conhece. Sem bandeira. Aí por debaixo dos panos, acaba trazendo um combustível. Ó, é da Petrobras, é do Ipiranga. Mas nós não podemos botar porque não podemos, nesse caso, vender a R$2,59, digamos assim. E todo mundo corre para fornecedor de Araque aí, traz o caminhão, desembarca combustível de madrugada, sem nota, sem nada. É o jeito que eu vou voltar a falar. É uma pena. O tanto que é tão mal gerenciado, tudo que é arrecadado, estamos em R$1 trilhão de impostos até esse mês de agosto, com ainda dias para fechar, é que você quando quer um plano de saúde, quer uma saúde com qualidade, você busca um plano de saúde que nem tanto que você demora às vezes para conseguir uma consulta e fazer um exame, mesmo particular que você pagando. Segurança, as empresas, as pessoas físicas estão buscando alternativa, a pessoa privada, segurança privada. E assim nós vamos. Para rodovias, pedágio, e assim nós vamos. Sempre privatizando, sempre pagando, e somado a isso, o imposto que a gente te paga no café, no leitinho, no pão, e assim vamos para o Brasil. Lembrando que cada governo que teve, seja lá de que partido foi, deu uma contribuição negativa para tudo chegar onde chegou, todos, né? Sim, sem dúvida. Não é só o de agora, os anteriores também. Mudou? 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 E o povo não está fazendo nada porque não tem uma manifestação, ninguém mais reclama de nada. Aí é 7 de setembro, vai parar o país, estão falando? Isso é, acho que não vai parar nada. Vai, 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 demora. Vai, vai, demora. Então, cada povo tem o governo que merece, é isso aí. Mas está muito fraco. Tá, tá. Aproveitando que o vereador Jefferson está nos assistindo, semana, na última sexta-feira ou quinta-feira, na última sexta-feira, o vereador Jefferson ganhou mais uma na Justiça, né? Ou seja, ele e a Daniela, que é a esposa dele, advogada e filha do casal Décio e Ana Paula Lima, eles haviam já entrado com uma ação contra aquela fiscalização da margem esquerda, aquela absurda fiscalização da margem esquerda, contratada sem licitação, a Justiça já havia suspendido e na semana passada a Justiça determinou a indisponibilidade dos bens dos envolvidos, ex-prefeito João Paulo Kleinobin, ex-secretário de Planejamento Alfredo Baristieri e dois proprietários da Zenit, construtora que é a empresa responsável. Ou seja, mais um segundo, duas coisas que eu acho importantes nesse caso. Já é uma segunda manifestação judicial em cima de um fato, é primeira instância, é liminar, certo? Mas é manifestação judicial, não é mais denúncia. Então isso é importante, ou seja, é uma decisão em cima da outra, as duas no mesmo caminho. E mais uma vez, o vereador Jefferson foi para a tribuna da Câmara, usou o espaço, pediu CPI, pediu para lá e na esfera política isso foi ignorado e foi para a esfera jurídica e o poder judiciário, que é o poder que faz toda a questão das leis, ele decidiu por conta que há uma suspeita grande de irregularidade promovendo a indisponibilidade dos bens. Se eu não me engano, o ex-prefeito João Paulo colocou como garantia um imóvel aqui em Blumenau, um carro e mais uma conta bancária aqui em Blumenau. Esse é um fato importante, porque não é toda hora que a gente vê um prefeito ter os bens indisponíveis. E é mais uma coisa da antiga administração que continua pegando aqui em Blumenau. Pegaram o Décio também, né? É, mas a coisa do Décio, vamos lá, vamos lá. A coisa do Décio foi uma multa, uma multa com relação ao Décio e ao ex-presidente do CETERB, Léo Bittencourt, também foi colocada em primeira mão no blog Informe Blumenau. Foi uma multa por ter usado dinheiro do CETERB para pagar servidores, que é irregular. Pagar a folha. Pagar a folha, isso aí. Mas o próprio promotor, o próprio cara que fez a ação, que foi o promotor Gustavo Meirelles, lá atrás, também na sua ação disse que não houve prejuízo ao erário, porque o prefeito depois devolveu o dinheiro. E vocês vão lembrar que quando ele assumiu a prefeitura no lugar de Renato Viana, o ex-prefeito Renato Viana do PMDB não deixou nem dinheiro para pagar o 13º, o que o Décio alega que usou esse dinheiro e que faria novamente. Porque, então eu acho, mostra como os políticos resolvem as coisas do seu jeito, mas eu acho que nesse caso não é um caso tão grave, até porque o próprio promotor disse que não houve prejuízo ao erário público. Então isso é uma questão maravilhosa. E outra coisa que foi dada essa semana, e eu prometo parar de falar no informe Blumenau, é o nosso ex-secretário André Silveira, ministrou o curso de gerenciamento de crise. Nossa! É, gerenciamento de crise. É, tem, tem. Um dia... É uma crise maior no governo de João Paulo, ele não... Foi contratado pelo governo do estado ao preço de 49 mil, o ex-secretário André Silveira, foi contratado pelo ex-secretário Cássio Quadros e pelo ex-secretário Nelson Santiago, 3D Blumenau, secretário Nelson Santiago, secretário Cássio Quadros e secretário André Silveira, para prestar um serviço para o governo do estado de um dia... 49 pau. 49 pau. Posso cantar um sambinha? Quero ver a administração que aparece. Vou cantar um sambinha. Vamos lá. Se gritar, pega ladrão... É um momento musical, é um momento musical. É um treinamento, tem. Tem treinamento. Tem gerenciamento. Aliás, a Secretaria de Comunicação, que é comandada pelo Blumenauense, o Santiago, e que tem como adjunto o Blumenauense... Esse Aromare... Cássio Quadros, Cássio Quadros, os dois que estão no comando da Secretaria de Comunicação, fez em uma semana dois treinamentos, no valor que chega a cento e poucos mil reais. Um dos treinamentos é de media training para o primeiro escalão de dois dias, que custou 60 mil reais, da Oficina das Palavras, que é uma empresa de Florianópolis. 60 mil reais. O que é o media training? É treinar o pessoal, primeiro escalão, para se relacionar com a imprensa e com a opinião pública. Estamos chegando no final do governo. Isso aí tu faz no começo. Mas tudo bem, 60 e depois 49 mil reais para esse gerenciamento de crise, que o André Silveira, eu até conheço bem ele, é muita gente boa, mas eu não sei se ele tinha para isso. Nada justifica esse gasto aí. E aí, mas está sobrando dinheiro na serviça de compreensão. Está sobrando. Estamos com o carvão. E para os amigos, né? É para os amigos. Isso que é bacana. É uma prática. É impressionante isso aí. É uma prática. E notícia em primeira mão do blog Informe Blumenau, que está remodelado, né, pobre Chico? Nós estamos fazendo aquilo, né? A gente que é do meio, formado, passou quatro anos lá ralando. Não, não, não. Isso aí, o Passara, é um banco por causa? Tudo caco igual, rapaz. Caralho, tudo igual, tudo igual. Os caras são espertas. Eu acho que nem é, pessoal, questão de... É irritante, né? De faculdade ou não, de estudo. Eu vou morar em Mônaco. É de oportunismo, né? Não, é. É assim, a política se faz para os amigos, né? É uma coisa muito ruim, né? Para os próximos e tal. Então, eu não sei... É o sistema. É. E vamos lá, preço de mercado. Para tu cobrar 50 mil reais, quase 49 mil e pouco, para tu prestar um curso de um dia, tem que ser bom esse curso. É, isso acontece direto, esse tipo de rola que vazou, veio à tona, mas... É. É, mas faz um outro, né? Está lá, está publicado. Ainda bem que nós, jornalistas, estamos ali, porque eles têm obrigação de fazer isso, eles têm obrigação de divulgar. É que tem gente que é atenta, que acaba tendo acesso às informações e faz os questionamentos. Porque senão, olha, quanto não deve-se ter se perdido no tempo da ditadura, no tempo que não tinha liberdade de imprensa? Todo mundo fala que o país era uma maravilha, tinham aquelas obras, obras e obras, mas quanto não deve ter ido pelo ralo, ou quanto não deve ter... Mas que hoje se rouba mais. Por quê? Eu acho. Eu não sei. Eu acho que o militar vigiava o militar. Era menos gente a roubar hoje, é muito partido político. Eu acho que nunca se roubou tanto nesse país como se rouba de uns anos para cá. Mas tu acha isso mesmo? Mas era o militar que fazia a obra? Era o militar, mas o militar controlava. Tinha lá meia dúzia que tinham as empresas e tal, mas eu acho que não se roubava tanto. Porque hoje o enriquecimento... Eu não vejo um militar rico aí desses caras da época que morreram em família. Agora olha a fortuna do Lula, da Dilma, dos caras todos, só citando dois aí, desses caras todos que passaram por aí, cara. Acho que nunca se roubou tanto. Me desculpa dizer, posso ser retrógrado, mas o Brasil não estava preparado para uma democracia do jeito que foi. É retrógrado. Eu sou, mas eu acho que não estava. É, não. Então tem que estar à prova isso. Vai virar uma anarquia. Não. Mas não, pelo menos. Olha, eu acho. Tudo bem. E aí? O vereador só complementa a questão do Media Training, o vereador Jefferson Forrest participando conosco novamente, dizendo que Media Training para gerenciar crise é ensinar como mentir direito. Bom, uma boa. E aí, rapaziada? Não sei se vai virar anarquia. Claro. Mas que o PT vai querer ficar no poder, me fugiu uma expressão ali. Perpetuar do poder. Se perpetuar no poder, com certeza. Mas pelo voto não vai ter problema. É, eu acho que agora... Mas é que está. O Brasil não sabe votar, né? Não sabe, não sabe, não sabe. Se vende por um saco e se mete no Brasil inteiro. Eu sou a favor da liberdade. Eu sou a favor da liberdade total. Agora, contra a ditadura... Não, mas não estou dizendo que sou a favor da ditadura também. Tu está comparado um ao outro. Ou é o ditator, sai do morro. Não, não. Existe o meio tero para isso tudo. Eu não estou dizendo que a ditadura era o ideal. Principalmente para quem tem que trabalhar na imprensa, a gente tem liberdade de expressão e tal. Agora estou dizendo que a anarquia no Brasil hoje é muito maior do que na época da ditadura, da dura, a roubalheira. O crescimento do Brasil... Você já viu uma matéria vendo que o Brasil cresceu na época do regime militar e foi um crescimento e não é bobagem, não. Mas ao custo do quê? Ao custo do quê? Do endividamento do país... E o que nós temos agora? O Brasil não está endividado, o Brasil não está engatado, tudo... Não, não, não. Endividamento da população, empobrecimento da população. Estamos vendendo o almoço para jantar, cara? Não, não. Está mais ou menos assim? Eu não concordo. Eu não concordo. Eu não sei. Mas tudo bem, vamos lá. Fala, Alexandre. Hoje eu recebi uma ligação e é uma mulher reclamando que ela tinha feito campanha para um vereador tribunal, que não era o Jefferson Forrest, e que se elegeu, pela primeira vez se elegeu, esse vereador, que não é o Jefferson Forrest. Quem é? Aí ela reclamando que ela tinha feito um acerto com o vereador eleito. Uma beira. Que ela faria campanha para ele e naquele primeiro momento não teria... Dinheiro? Não pagaria nada, mas que ela faria campanha que talvez não querem serviço. Certo. Ele presta um serviço em uma determinada área e que ela iria precisar, então eu faria uma troca, mas faria campanha. Então, aí, o que aconteceu? O cara se elegeu, ela foi atrás do tal do vereador. Dizendo, olha, agora eu preciso do senhor para não entrar isso, para aquilo. Aí ele disse, não, eu não vou ajudar a senhora, mas como eu ajudei o senhor na campanha, agora eu preciso do senhor e tal. Aí ela disse assim, quando ele não era vereador, ele estava sempre na comunidade. Agora que ele está eleito, a gente não vê, só vê através da televisão. E ouve o tal do rádio. Mas é assim, não é? Mas aí vai mais longe. Mas isso não vem disso. Não, 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 calma. Aí o que me deixou, olha o que me deixou. Mas já que o senhor não vai me defender aqui, então eu vou falar o seguinte. O senhor vai ver a minha causa, vai cuidar da minha causa, então eu vou falar o seguinte. O senhor me paga, falou para a secretária, porque nem para o vereador não conseguia falar. Então o senhor me paga um valor pelo trabalho que eu fiz com o senhor na campanha há quatro meses. Aí você pergunta, mas quanto o senhor vai querer receber? Ah, pelo menos um salário cada mês, né? Um salário mínimo. Certo. Eu fico imaginando, se o povo pensa dessa forma... Bem feito que vendeu voto. Exatamente. Bem feito. Bem feito. Aí vai o ponto que o amigo falou. Que é o Dorte. Tem que começar pelo povo. O pessoal rouba lá em cima, mas porque aqui embaixo também é... Não, é uma questão de... Não, tem que passar a parte aqui embaixo. Desculpa a minha ingenuidade, que todo mundo que está no poder, é claro que quer se perpetuar no poder. Faz parte, faz parte, faz parte. Se eu tivesse lá, será que eu ia... Se eu tivesse aí para entrar o inimigo, a oposição, para depois voltar, que é bem mais complicado, bem mais difícil. Desculpa a minha ingenuidade por isso. Eu vou falar dos médicos urbanos aí. Vamos falar dos médicos. Só antes de deixar eu trazer os comentários que vieram nesse meio tempo, sobre os assuntos que a gente acabou de falar. Um grande abraço para o Gerson Fagundes, que tem nos acompanhado direto durante a semana. Manda comentários também. Gerson, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Ele relata o seguinte, ainda com relação à história das empresas, à isenção dos impostos, o problema é que as grandes empresas, quando o governo resolve cobrar, as empresas pedem falência. E aí elas ganham isenção para... Porque senão elas vão acabar saindo do município. E quem acaba pagando a empresa é a conta, são as empresas menores. Também o vereador Jefferson Forrest comentou com relação a isso, de que o governo anterior, de João Paulo Kleinwin, concedeu isenção até para o restaurante do Ataliba, informação que ele nos traz, e os pequenos como ficam. E não é só para a Balgarten. Ele cita outras empresas como a FW Indústrias de Comércio de Produtos para Higiene Limitada e para Carpeg Business Service Brasil, que é uma assessoria empresarial. Também a Daniela acabou de participar conosco. Obrigado pela companhia, Daniela. Ela diz que não entende como o ex-prefeito continua no Badesc com os bens indisponíveis. Ele vai acabar levando essa história até o Banco Central daqui a pouco. Ela pousa cuidando galera. E aí ela diz conta, ela questiona aqui o Peninha, dizendo que o meio termo entre democracia plena e ditadura é a democracia representativa. Uma democracia inteligente, feita para um povo inteligente e culto, que não é o nosso caso aqui. Infelizmente o povo aqui se vende por baixo, se vende de qualquer maneira e tal. A gente não estava preparado para uma democracia. O Frosso está largado. Não, o Frosso está largado. O ponto agora de encontro dos malucos lá e drogas lá e para cá. Maconha lá no Frosso. Antigamente era a rex com o reforço. Maconha na Floresta. Marranco, repolha no fruto. Hoje é maconha no fruto. É propaganda. No mundo do IP. No mundo do IP. Que droga. A gente brinca, mas está dizimando quase. Foi para a área policial, foi para a segurança pública e tal. Foi só um alanjo de restaurante. E aproveitando a oportunidade. Até o mês de agosto, até esse mês, 403 carros portados até o meio-dia de hoje em Mundoanau. Contreira. Não, mas as câmeras novas pegaram. Elas estão... As novas não foram instaladas ainda. Quanto? Esse é o ponto? Quatrocentos e pouco? Hã? Não adianta a câmeras. Quantos sem seguro? Ah, pois olha. Quatrocentos e três carros. Veículos, né? Então, o que são os preferidos? O alvo, assim, dos banqueiros. Fiorino, Gol, de 90 a 95, os gols mais antigos. Bolinha. Isso, quadradinho também. Motos, muitas motos. Até Kombi levaram. Fiat Palio, Fiat Uno. As regiões. A Policlínica, mesmo com câmera flotar, uma moto, você me dizia lá atrás, aí. Que foi no outro lado. Elantra, eu não gosto. Hã? Elantra, eu não gosto. Não, eu não gosto desse carro, porque é muito difícil para roubar. E o que mais? Cruz também, eu não gosto. A rua ao lado do shopping. A rua do Ibis, a Bandiaca Loja. Sonatas gosta. E a Bandiaca Loja tem delegacia. Tem delegacia de polícia. É, delegacia mais à frente. Sonatas não gosta. Então, quer dizer, são as ruas mais, os lugares mais preocupados. Se a polícia sabe que são os seus lugares, pô. A gente não acha que é mais intensidade. E sabe a particularidade do horário que é isso acontecendo. Eu vi até a entrevista de um delegado, a gente respeita muito, assim, ó. Ah, mas na boa, se a polícia fizer uma investigação nesses desmanches aqui, não perde muito tempo. Ó, sumiu o 4K, vai bater lá que tu vai achar. Uma investigação da... Ó, esses carros vão para onde? Vocês acham que saem de... Desmano da polícia, da receita, da exatoria. Essa secretaria regional tem que não fazer porcaria nenhuma. Era tão fácil, a maioria não trabalha com nota. Faz quanto tempo, não? É um absurdo. Falando na televisão sobre uma obra... Eu vi o Botelho tentar dar uma explicação sobre o terreno da penitenciária. Aquele terreno que se iam resolver duas semanas, né? Duas semanas, quatro meses. Se julga absoluto. Vergonheira. Não, porque, claro, os caras ficam prometendo, mas tem razão. E aí só para cear para o pessoal da polícia civil não ficar bravo com a gente, assim, ó. E não é culpa deles, não, cara. Os caras têm meia dúzia de investigador, têm que fazer roubo de comércio, furto, tráfico de droga, um monte de coisa. Muito reduzida. Aí não tem... Tem 85 policiais civis em uma região como Blumenau, que é pouco. Não, 85, cedo que um monte, fiquem em serviço burocrático que tem que ficar aqui, né? Tu tem que emitir, fazer as coisas. E tem muitos que é só para ser transferidos para cá, eles preferem ficar na capital com o serviço burocrático de vir para cá também. Isso é uma outra dificuldade. Só que o que me espanta na questão desses furtos de veículos, eu até ironizei ali quantos têm seguro, quantos não têm, porque a maioria não tem. A gente vê muitos depoimentos, inclusive lá na RIC Record, a gente vê em rádio o pessoal pedindo, em Facebook pedindo uma força, furtaram o meu carro. Mas o que você fez no caso, eu sei que é difícil para conquistar aquele carrinho, aquele fusquinha, eu já tive um fusquinha. Saí do ônibus, todo mundo sonha com um carrinho. Mas olha, vou te contar. Mexeram já no mercado, mas nunca levaram. Porque tinha corrente, tinha cadeado, não, eu ia ficar sem isso, eles não colocam e vão reclamar. Está vindo, está ironizando, mas é verdade. Não, estou vendo que a maioria está com a mágoa feita. Depois de pagar um seguro, beleza, tranquilo. Mas e aí, chave geral, paga cinquentinha, o cara vai demorar para... Porque a gente sabe que o seguro é muito caro, mas tem algumas coisas que... Não tem condição, não é o peninho aqui, pode pagar cinquentinha. Eu boto cadeado na direção, cadeado na direção com corrente. Mas está de entrada na direção, ela está aqui do lado. Eu estou dizendo, o pessoal reclama, mas não gasta cinquenta, é uma chave geral, cara. O cara precisa de tempo para furtar um veículo, ele vai lá, a lua não dá, ele vaza. Você deu um reportagem. Pô, cinquenta reais, uma corrente é verdade, cara. Uma corrente, custa condição. Vinte pilha eu paguei, com cadeado e tudo. E aquele que se bota na marcha, no câmbio, ele também. Tem aquilo ali, deve custar o quê, oitenta? Pô, faz um investimento. O cara vai dar um bizu ali, vai olhar, talvez logo uma trava, vai levar o teu som, alguma coisa. Mas o carro não leva. Pô, tem tanta gente aí. Mas tem cara que tem mais de som. Já era, vai para os dois, já era. Tem cara que tem mais de som que de carro. O meu tem raiva de fita, bota uma fita, ele cospia. O CD, pode levar. Não, 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 não. O próximo programa a gente traz o que ele escuta antes do Conversa na Rede entrar no ar, que ele fica meia hora aqui no estacionamento. A gente fez uma reportagem, melhor memória talvez do que a minha. Eu? O Henrique Zanotto, época do Henrique Zanotto, fez uma reportagem, quanto tempo levava o ladrão para furtar um carro. Ah, é verdade, é verdade. Segundos, né? Sim, 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 muito rápido. Deu 30 segundos, talvez. Muito rápido, é. Então, quer dizer, muito rápido. E aí, se ele ver o dispositivo ali, ele vai? Não, mas... É, é o que eu quero. Tudo que dificulta. A oportunidade faz o ladrão e faz a vítima também. O cara vai olhar assim, vai lá sem carro. Se ele ver um... O que que tá mexendo aqui? Eu tenho até medo. Fio pra todo cancelar. Se o cara ver um carro lá com uma tranca e o outro sei, ele vai no sei. E outra coisa? Mas é ruim, né? Mas é ruim também, assim, pô. Na verdade, o cara tinha que ter segurança, né? Além de furtar o carro... Não pode depender da polícia, né? Tem uns que não furtam o carro e arrombam o carro. Aí deixa um celular lá em cima do banco, numa bala com notebook... Aí espera, chama, né? Facilita, facilita. Não, tem que ter cuidado. E aqueles pontos ali, só pra ser a atenção, eu vejo ao lado da Martin Luther, uma das vias que sempre se assaltavam mais carros ali. Mas tá sempre lutado, entendeu? Tá sempre lutado ali. E o quanto é importante é ter que fazer justiça aqui. Semana passada, aliás, coisa que não deveria, não era da competência da guarda de trânsito. Semana passada recuperamos um carro aqui no Menal, um gol. Um gol, sim. Uma blitz realizada. O cara deu a hora de parar, o guarda deu a hora de parar. O cara não parou, saiu vazando e aí pegaram, com a ajuda da Polícia Militar, o veículo, o elemento dentro do carro, na via expressa. O cara é do João Iviri, veio furtar e não vai lá. Agora tu tá falando uma coisa que eu acho, não é esse caso, mas eu adoro. Polícia Militar recupera um carro, Polícia Civil recupera o carro. É que o Gaiato roubou o carro, largou no meio da rua, alguém ligou, tem um carro parado aqui, a Polícia Militar foi lá e pegou o carro. Na verdade, tu vê nessas coisas... Tem que ver a placa do guincho, na verdade. Não, é, quer dizer... Não, porque é muito difícil tu ver uma ação... Não, que nem essa. Uma blitz pegou o carro roubado. É. Isso é difícil, é difícil ver, né? Mas quando... A questão de apurar a informação também, que é muito fácil, né? Os caras botam, eles querem vender o peixe deles. A gente recuperou, tá lá o boletim de água. Não, mas daí tu vê, claro, o carro tá parado lá. Foi abandonado pelo lado dele. A comunidade... Naquele tempo lá, que a gente fuçava. É, tá bom. Hoje tá muito fácil. E aí, tem um comentário? Pessoal tá tranquilo. Gente, só pra aproveitar então e lembrar. Segunda-feira, como é aniversário de Blumenau, o município completa 163 anos, a enquete de hoje é pra saber se você gosta ou não, aprova ou não, a vida aqui em Blumenau, a cidade como um todo. A enquete tá aqui disponível no nosso site. Em cima do vídeo tem a opção pra que você acesse essa opção. Faça a sua participação, registra. No final do programa a gente conta o resultado. Peninha, aproveitando esse gancho assim, você que já está aqui há muito tempo, desde o primórdio... Nascido em Blumenau. Vim com o Fritz Miller. Desde o primórdio, desde o primórdio daquele momento e tal. Como é que tu acha que tá a cidade? Tu que acompanhasse bastante... O Peninha foi namorado daquela dos gatos que viveu na São Paulo. Ah, é verdade. Metade daqueles gatos morreram com esse aqui. A outra. Metade dos gatos morreu com ele envenenado. Eu queria um empreguinho lá pra cuidar dos gatos ali na época da Marlene Schlindweiler. Ela dormia lá embaixo da multicabela lá, Marlene. Era a secretária, né? O negócio é o seguinte. A cidade passou, evidentemente, como todo mundo, por transformação. Se você for comparar Blumenau com algumas cidades, é lógico que ela já não é uma cidade boa de se morar. Comparar com cidades muito mais evoluídas, com melhor trânsito, tráfego, segurança, papapá. Se comparar com cidades de fora do Brasil. Vou falar de Blumenau, Blumenau. Era uma cidade tranquila que ainda, pra mim, continua tranquila pelo tamanho que tem. Se for comparar, por exemplo, com Itajaí, com navegantes, com algumas cidades aí. Blumenau com 100 mil habitantes. Lás tinha 80, 90. Blumenau desenvolveu mais. Lás era a cidade mais violenta do Estado na época. Todos os problemas aconteciam lá em cima. Eu acho que ela é uma cidade que tem seus problemas. ela, topograficamente, é uma cidade que atrapalha muito... Complicada. Complicada. Para que haja, por exemplo, mobilidade urbana, que é um dos anseios de todos nós. Mas é uma cidade que tem ainda... Não tem boa hotelaria para quem vem de fora. Tem insuficiente. Eu acho que ela é uma cidade que tem um povo muito querido, um povo bacana. Hoje ela é bem uma cidade... É uma cidade... Com muita gente de fora já. Mas é uma cidade que ainda é boa para se viver, porque aqui você faz os seus amigos. Eu gosto de Blumenau, tenho amor para Blumenau. Eu já não acho uma cidade bonita. Ela foi mais bonita. Ela é bonita na sua entrada ali e tal, até o final da Beira Rio. Hoje a gente já falou sobre isso aí. Em outros lugares ela é feia, mas ela teve um crescimento desordenado em função da sua topografia, o que é uma pena. Mas em outros setores ela é uma cidade muito boa, mas ela já foi punjante, foi única. Ela já foi referência. Ela ditou o ritmo em Santa Catarina, em tudo, na política, no esporte, no esporte amador, em todos os setores. Só que infelizmente ela perdeu essa punjância. Então se a gente for fazer o levantamento, ela era muito melhor. Porque ela é uma cidade efervescente. Hoje ainda é uma cidade rica, se comparada com outras, em função até da diversificação um pouquinho das atividades, embora o ramo têxtil ainda seja o forte. E ela depende muito dessa atividade têxtil. Quando vai bem, o resto vai bem. É mais ou menos assim. Ainda é uma cidade boa para morar. Dizem que Florianópolis tem uma vida melhor, que Camboriú é ótimo, que Itajaí melhorou. Claro, todas têm. Mas eu ainda gosto muito daqui, eu nasci aqui, amo essa cidade, tenho meus amigos aqui. Calma! Eu já estou ficando nervoso. Eu já estou ficando nervoso aqui também. Então acho legal, mas ela cresce. O crescimento desordenado. Eu vou sair do centro da mesa, meu amigo. O crescimento desordenado deixou ela bem bagunçada e essa falta de pegada da cidade, que perdeu a sua força econômica. Alexandre José Sobrinho, primeiro doutor Blumenau, Sobrinho direto. E aí? Sim, eu vim com ele pelo Rio. Sim, e aí? Bom, eu botei aqui. Se você me enlou, Alexandre, você acha mobilidade urbana? É uma vergonha. Demorou hoje, você demorou 45 minutos. Eu demorei meia hora para vir do centro até aqui, me permorou na companhia, me ferrei. Também. Eu pensei que por aí é mais rápido. Não. Não, eu fiquei devagar ali no trânsito. Tu pega uns três pontos ali de engarrafamento para a morte. Nossa, é terrível, né? Aí depois você sai na João Pessoa, quando sai da Brunei, né? Sim. Aí deu. Ah, errado, né? Aí pega ali a... Itapiranga, depois o Vaticano. Segurança no ir e vir caminharam hoje à noite em Blumenau e até de dia, em alguns trechos, lá 7 de setembro até mesmo, naquele trecho com o Angelone, até ali a Lameda Rio Branco, enfim, da Ponta Grunosa também. É muito complicado. A hotelaria eu vejo uma limitação muito grande com relação aos leitos e a falta de modernização, de atualização dos hotéis aqui na cidade, não é? Um estádio de futebol falta para a cidade de Blumenau. um ginásio para modalidades como um futsal, uma coisa, um galegão fechado, mais amplo, como um quadro oficial. Um centro de convenções para não perder tanto como está perdendo para a Balneária de Camboriú que vem aí, os 60 de convenções e também Florianópolis. Falta lombada eletrônica, uma barbaridade, escreve aí, eu conversei com o Sérgio Sissé essa semana passada, lombada eletrônica em Blumenau, falta de sensores, enfim, tudo que você possa imaginar. Nem radar móvel, aquele secador tem mais, porque foge a dorma do Denatran hoje que tem. Quer dizer, só vai ser no ano que vem, pode anotar aí em junho do ano que vem, até lá vai ter gente abusando, se matando no trânsito. Policiais militares, o reforço no efetivo, acho que pelo menos não tem respeito naquilo tudo que arrecada de imposto para o governo do Estado. E a qualidade de transporte coletivo ainda continua, deixa a desejar. E confirmou o que a gente falou o sábado na passada. Lembra que a mulher colocou aqui uma mensagem via Face que estava pagando 3,5 no cartão? Aí nós recebemos um e-mail também na Riqui Record, uma outra pessoa reclamando que estava sendo descontado 3,5 e aí o consórcio Siga mandou ele lá na sede, lá ao lado do Shopping Noemarque, porque isso aí não pode. Isso aconteceu com essa moça, com a outra. Imagina quanta gente não marchou, né? Então, são um dos pontos que eu vejo como deficiência aqui em Blumenau, sem contar a falta de creches que são necessárias, a necessidade e outras coisas mais. De tudo isso, quais são as qualidades? Blumenau tem hoje um público que continua e com... O telefone está anotando? É para ir pescar, meu amigo Adori, um abraço. Ele trouxe um novo, mas ele não deixou o antigo em casa não. Eu devo trocar o número. O Blumenau tem na sua gente ainda mesmo pessoas que vêm de fora, que vêm de fora, mas misturadas com a nossa gente em Blumenau, né? Os nativos têm ainda a maior riqueza, que é um povo que batalha, passa por enchente, passa por tragédia e ainda consegue buscar a força e agarra para recuperar. E somado também a isso tudo, nós temos na cidade... Eu discordo, tem uma cidade feia, eu acho uma cidade bonita, não é? Eu acho uma cidade bonita, um rio que corta, que nos deu tantos sustos, todas as tragédias, mas é uma cidade bonita. Empregos, tanta gente que recebe de fora, o quanto tem pessoas de fora. Aqui na mesma, nós temos Gonçalves, que é Blumenau de Escolhação, tem o nosso Fabrício, que é Blumenau de Escolhação, são pessoas que vêm de fora, que aqui encontraram oportunidade de emprego, estão muito bem sucedidas, e quantas vagas nós temos por aí, e que pessoas de fora ocupam, e os de Blumenau não ocupam. Então, eu vejo algumas qualidades, e apesar de tudo, ainda acredito em Blumenau, acredito numa cidade mais interessante de se viver, apesar da insegurança muitas vezes. Emerson Luiz, um dos primeiros a jogar bola nessa cidade, foi um dos primeiros. Olha, Gonçalves, agora, nesse momento, discorrer como a Alexandre ali, é meio complicado, a gente vai começar a cometer algumas injustiças, que é um tempo muito amplo, o que é bom, o que é ruim, mas vou aproveitar então o teu gancho da bola. Loguei muita bola, realmente, ali na água verde, moleque, aí cresci, me mudei, e nesse período, já se passaram mais de 30 anos, eu vi nesse tempo, serem construídos aqui na cidade, três shoppings, e apenas uma ponte, concluída no caso, a do Tamarindo. Isso automaticamente prova que, na questão da mobilidade, isso está errado. Uma ponte em 30 anos, em três shoppings, só para tomar como estatística, e tomar como exemplo. Blumenau não é uma cidade que dá a chave para cada um, isso é bom que se diga, as pessoas que vieram de fora, ajudaram a quebrar um pouco esse preconceito, o alemão, a gente sabe que não é fácil, a desconfiança, tem muita gente que entrou aqui em Blumenau, se deu bem, ama essa cidade, mais do que, olha, já viveu no Rio de Janeiro, em São Paulo, até mesmo em Florianópolis, e não troca por cidade nenhuma. O Marcão, que é da Capital, que é o nosso diretor comercial na RIP TV Record, o cara é de Floripa, esse dia conversando com ele, não, não volto para Floripa, eu amo Blumenau, adoro Blumenau, ele já trabalhou aqui, se deu bem aqui, mas ao contrário, outras pessoas já vieram aqui, não se adaptaram, voltaram, falaram muito da questão da desconfiança, do preconceito, daquele medo do Blumenauense, de se aproximar, de quebrar o gelo, e eu volto a repetir, as pessoas que vieram de fora, que hoje passam a ser até mais a maioria do que os Blumenauenses natos, acabaram quebrando um pouco isso, nesse aspecto aí, eu acho que é legal. É uma cidade realmente muito bacana, muito bonita, mas o povo, de alguma forma, eu vou, novamente, algumas pessoas na cidade que acham que mandam na cidade, que tem um pouco de dinheiro, que se reúnem, acham que podem fazer isso, podem fazer aquilo, Blumenau ainda tem esse detalhe, negócio muito chato, e algumas pessoas que acham acima do bem e do mal, usam muita arrogância na questão de dinheiro, desde o cara que não tem dinheiro, mas acha que tem, ele se torna um cara muito chato, muito arrogante, e isso a gente vê muito, inclusive até, nas próprias redes sociais, mas no todo, eu devo muito a Blumenau, por quê? Porque eu me criei aqui, profissionalmente, tenho uma filha agora recente, completou seis meses, que nasceu em Blumenau, mas, olha, eu vou te contar uma coisa, eu acho que algumas coisas precisavam ser revistas, mas, no fundo, no fundo, quem vem de fora, diz o contrário, eu vejo por alguns jogadores, alguns dirigentes, caras que vêm aqui, olha, vocês estão no paraíso, isso aqui é ótimo, isso aqui é muito bom, é que a gente é muito exigente, talvez, por conta disso, como eu citei, há 30 anos, não tinha esse problemão de trânsito, era moleque, jogava bola, acabaram os campinhos também, um shopping, dois, três construídos, apenas uma ponte, mais de 200 mil carros, para 300 e poucos mil habitantes, aí não há mobilidade, que dê jeito, a gente se cobra muito, eu, até, é chato demais, porque nesse período, eu acho que o Blumenau, deu uma parada no tempo, e é uma cidade depressiva também, em muitos aspectos, não à toa, que a gente é campeão da Fluxetina, é uma cidade realmente, que tem muitos problemas, com pouco lazer, e muito trabalho, muita gente trabalhando, muito soldadinho, muito marchando, e pouca atividade, a gente tem um parque só na cidade, que é lindo, o Parque Ramiro Hiller, mas é central, e as outras, as outras localidades, nós temos pracinhas, pracinhas mesmo, mas pequenininhas mesmo, Blumenau merecia já, um parque no outro lado do Rio, enfim, mais lazer na cidade, quando se faz alguma coisa diferente, vem sempre a crítica, Blumenau, ele não curte muito, entendeu, é só você ver guardadas, as proporções, de futebol e shopping, vá num shopping, não nos três, vá num, compare o público de um shopping, com um jogo de futebol, aí você já tem uma diferença, onde o pessoal quer realmente, fazer alguma coisa, quando a gente faz algum tipo de festival, a gente não tem shows na cidade, entendeu, shows grandes, a gente não recebe, eu lembro de um school rocker na Prainha, não temos mais nem a Prainha, a Praça do Serino Kubitschek, um local que recebia, ótimos shows nacionais ali, a juventude se divertia, lotava, coincidia com a Toberfest, é verdade, mas há muito tempo, a gente perdeu, essa questão de, de ter, esse detalhe, com a cultura da cidade, a cultura nossa, está largada, assim como o esporte, e juntando tudo isso, é muito trabalho, muita gente querendo trabalhar, muita gente querendo consumir, e aqui o mais importante, é ter do que ser, infelizmente. Eu não acho que é bem assim, a cidade é bem cosmopolita, já mudou muito isso, fala ali, depois eu queria só dar uma opinião também. Duas participações nossas, o Gerson participou novamente com a gente, ele disse que ele está morando em Blumenau, há 10 anos, que ele não troca ela por nenhuma outra cidade, nem pela cidade natal dele, mas que ela já mudou muito, a cidade era mais limpa, as pessoas caminhavam mais pelas ruas, infelizmente, deixa triste que uma possível má administração, possa estar deixando a desejar. E a Rafaela Costa, obrigado Rafaela pela audiência, também está participando conosco, e diz ela que Blumenau não é a Europa, se for esteticamente, mas não culturalmente, as pessoas têm que parar de achar que nós moramos na Alemanha. Eu concordo muito, deixa eu só... Só que, Alexandre, tem gente que foi para a Europa, não é o meu caso, mas a gente que já foi lá, que veio aqui e disse o seguinte, olha, não tem nada de Europa aqui, bem pouco. O que eu... Eu concordo com muito o que o Emerson falou, o que todo mundo falou, mas eu acho que algumas coisas são emblemáticas, essa questão, as pessoas aqui gostam muito de ter e menos de ser, a cidade parou no tempo, eu vim para cá em 1993, era uma cidade pujante, as maiores marcas têxteis do país eram uma referência, a questão do polo tecnológico era uma referência, a questão da qualidade de vida, da natalidade infantil, da mortalidade infantil, era uma referência Blumenau, assim, tu via em qualquer lugar, eventos, turismo, tudo, isso caiu, despencou, Blumenau não cresceu ao longo do tempo, a questão da mobilidade urbana é um problema nacional, Blumenau tem essa questão dos carros, que é uma... Pô, ninguém está prestando atenção em mim, um está no celular, o outro está dormindo, eu estou, estou ligado, Blumenau, essa história, por exemplo, de ter essa quantidade de carros, é uma coisa emblemática, é uma coisa emblemática, não, brincadeira, eu estou aqui, eu estou sensível, olha o que trocou também o lazer de muita gente, o negócio da quantidade de carros também é uma coisa, Blumenau tem um bom poder de emprego em referência a várias cidades brasileiras, mas a questão da mobilidade é um problema nacional, a questão da segurança é um problema nacional, mas o que eu vejo é que ela estagnou, e aí eu acho que também tem um pouquinho de cultura, eu pego o gancho aí do nosso colega Celso Ross, jornalista, e ele está fazendo uma coisa que é uma coisa que me incomoda e que o Anderson tocou agora, abro meu e-mail e deparo com a programação da tal de Arcoplex para seus cinemas no Shopping Parque Europeu, um lixo, mais uma semana, várias meses sem ir ao cinema, né, porque nas outras 13 salas de cinema da cidade é a mesma M, pois os filmes tem a mesma origem, ontem eu estava comentando com a minha esposa, há quanto tempo a gente não vai ao cinema? tem que acalmar com o Hollywood, não é toda hora que eles fazem filme, não, mas não, porque tu só conhece o Hollywood, tu pensa só o Hollywood, o cinema italiano e o francês também estão por baixo, tem crise no cinema mundial, tu acompanha? eu vejo, eu vejo, rapaz, eu tenho um amigo o Batatinha, o Batatinha, eu tenho 100 filmes, lá pra ver, até que não saiu no cinema, o aviador de cabeça pra baixo, o cara lá, vi esses dias aí, o voo, o voo, tem um monte de coisa, o cinema americano, tem uma hora que vê essa coisa boa, o francês está em crise, o italiano também? não, o brasileiro tem feito um grande filme, tem, tem, eu vi três filmes brasileiros, só comédia, comédia e polo chachado, faz pente no cinema, não acredito que você falou o problema é que o, o cara pra ver o filme, você não gosta de cinema, pra ver um filme brasileiro, tem duas, três pessoas, é ridículo, aí vai lá, tem fila, mas vamos deixar o Alexandre completar o raciocínio dele, mas é isso, não, mas é essa, tem 40 contas, é isso aí, eu acho que tem essa mentalidade aqui, também, assim, aí faz a cidade ser um pouco assim, eu não gosto, eu acho que cultura, Peninha, não é só filme americano, e cultura te faz abrir, é teatro de qualidade, boa música, aquelas músicas que tu faz, onde é que tem? Não tem lugar nenhum, então tá, tu tá contente? Tu tá contente? mas vou ficar de mal, não te beijam, para aí, o negócio é o seguinte, eu acho que não existe filmes em profusão, que enchem salas de cinema, esse é o problema, filmes, cara, lançamento atrás do lançamento, mas todos são iguais, gente, mas então, então não é culpa do cinema, nem de Blumen, é culpa de quem faz filme agora? é de quem, é de quem pega o Mr. Blumenau, agora culturalmente, música, teatro, shows passam ao largo, aqui no Blumenau, aí está Jair, tentando, estava falando de cinema, mas em cinema é o que? É o grande show que veio na Blumenau, no escurinho de cinema, qual é o show gratuito que veio aqui na cidade, eu lembro de aniversário de Blumenau, qual foi o grande e último show nacional, no aniversário da cidade, para presentear o povo, alguém lembra? Garotos de ouro, vai ter agora, lembra do passado, de graça, de graça, segunda-feira, segunda-feira, na feira, prefeitura, antes que o Pelinha fale, vamos já para o esporte, nós estamos acabando, tem uma foto aqui, mas tu completou que não deixaram? Vai ter Ivan Lins agora, em setembro, Ivan Lins, Tim Maia, Tim Maia, bacana, bacana, hoje tem o Ozeias, o Dom Luquez, é hoje, o Ozeias, o Dom Luquez, o Ozeias, no Face do Jean Cuma, uma hora, reunião com o governador Raimundo Colombo, onde o presidente no Metropolitano, apresentou o projeto para a construção, do centro de treinamento do clube, na foto está aqui, Raimundo Colombo, João Paulo Klein, sua cara de simpático, Jean Cuma, Erivaldo Caetano Júnior, esse aqui é o Erikson, esse aqui é o Paulo César Lopes, o Marcelo Gheorghe, e aqui é o Ivan Kiney, então, mas olha ali, esse aqui deve ser o da Lomar, a máquina só trabalhou, enquanto o Bex, vamos pegar aqui, esse projeto já foi apresentado faz tempo, mas isso aí é a interferência do Vadinho, o presidente da Fesport, para ver se a divisão, dependendo do Jean Cuma e do Napoleão, aí está levando a fama, então, estão ali, vão conseguir, então, maravilha, vamos para o esporte rapidinho, já está o nosso horário aqui, vamos, vamos, rapidinho, Emerson Luiz, tem jogo decisivo aí, metropolitano na cabeça, tem, não adianta o Marcílio Dias, vai entrar com recurso, já entrou, mas não vai ganhar, o metropolitano vai enfrentar o Santo André, e não o Marcílio Dias, na sequência da Série D do Campeonato Brasileiro, o Marcílio alega, que o Santo André escalou um jogador irregular, no caso, o Rodrigo Ninja, lateral que jogou aqui, no metropolitano, mas o Rodrigo Ninja, não atuou, no Botafogo da Paraíba, ele não chegou a jogar, ele foi relacionado, para algumas partidas, assinou súmula, mas, ele não jogou, e no Santo André, se ele assinou súmula, ele não foi par de jogo? não, não, ele não entrou, automaticamente, ele não foi punido, ele não, caracteriza como irregularidade, mas ele assinou a súmula, não, artigo 46, dá uma olhada lá, artigo 46, só para definir que o Marcílio está vendo, toma, não, eu já falei isso meio dia no jornal, não sei o que está acontecendo, porque esteja aqui na sistemeria, não, tem que estar, e porque meio dia tem alguém lá no meu vídeo, não vai, não vai, não vai, está na hora, o Marcílio Dias, o Marcílio Dias está tentando, o Marcílio Dias está tentando, mas, não conseguiu, aliás, quem mandou um abraço para ti, para o Peninha, para o Alexandre, foi o Nequinha, que eu tenho conversado com ele, o Nequinha não está relacionado, ele está uma agonia para enfrentar o Metropolitano, na boa, pelo carinho que ele tem, é muito especial esse jogo, mas talvez ele nem no banco fique domingo 3 da tarde. Ele está jogando uma outra competição pelo Santa André? É que o Santa André está disputando as finais, semifinais da Copa Paulista. Isso, é isso, e o técnico que chegou lá, parece que gosta de um lateral esquerdo improvisado na direita, e ele não está sendo relacionado. Daquinha mandou um abraço para mim também? Mandou, mandou um abraço para ti. Traíria. Mas sabe quem não é traíria e te mandou um abraço? O que? O Alessandro. Quem é o Alessandro? Lateral do Metropolitano. Esse eu não conheço, eu só vejo jogar, nunca falei que era o Nequinha, o Nequinha, o Nequinha, o Nequinha, o Nequinha, o Nequinha, ele está falando na boa. Não, tá, mas eu não conheço, esse eu não faço juro, não estou fazendo juiz dele, agora o Nequinha, o Nequinha é o traíria. A bola do Alessandro é cada programa. Não, mas ele joga bem mesmo, ele é bom. Então, ele jogava mal de mim, tudo quanto era o Nequinha. mas lá está cheio. Lá está cheio. Tu assistia profissionalmente, eu dizia se ele jogava ou não, era a minha opinião, mas ele era um correto do cacete. Lá está cheio de traíria. Tem um lá dentro, lá que quando me vê, só falta baixar o tapete vermelho, que diz, não pode mais trabalhar, não vamos mais dar reportagem para Rick, ninguém fala, por quê? Quem é o cara? Não, não vou falar, não vou me queimar, eu vou nos treinos, não vou me queimar. Eu não vou ver treino, eu vejo o jogo, não adianta treinar. É uma trairagem muito grande lá, é no futebol e tudo quanto é lugar, mais no metropolitano tem, tem muita trairagem de batom. Os caras não aceitam o crítico ainda. Nós estamos bem, aqui entre nós não tem trairagem. Entre nós não, só que falta. Trairagem, o jogador é do metropolitano. Não, mas tem muito. Cara, a gente dá uma moral, de repente a gente faz uma pegada, uma crítica, o cara fica tudo dodói. Mas tem uma obrigação de ilurgiar e não... A mulher do livro ali jogou uma bolsa atrás de mim. Do último jogo, quando foi remitido. De uma bolsa. Ela jogou a bolsa atrás de mim. Se fosse um beck, ia ser pior. Aqui é beck, o beck já está... Olha o Blumenau, que vai jogar, vai estrear no estádio Galeão. Galeinha. Galeinha. Estádio da minha família, só para saber. Então não vai ter jogo lá. Não vai deixar o beck jogar. Pedro Pereira, que é da Cerâmica Pereira, Leonel Pereira, é parente meu e vamos prestar o estádio para ele jogar lá. Olha o jogo. Pedro é parceiro do Blumenau. O jogo vai ser sábado, três horas. Vou para Canelinha hoje. Alô, Caroline Lucas Bondan, sábado, três horas da tarde. Em Canelinha, tem Blumenau e Imbituba. Não, como é que é? É Curitibanos. É Curitibanos. É que deveria jogar em Imbituba, não liberou o estádio, agora o Curitibano joga em Canelinha, na estreia do estádio lá dos parentes. É um campeonato bom, né? Não, e o Pedrinha vai dar ponta para ele, o celular em Canelinha. Vai ser de Canelinha. Calma, o que é que Pereira tem a ver com o Reiner? Eu tenho a minha família composta de Pereira, de Duarte, de Silva, de Reiner, de Kiel. De Reiner? Por que você usa o Reiner? Porque eu sou, já pensava se eu for ver o nome é Cláudio Roberto Duarte Pereira, Silva, Reiner, Kiel, Silva, Sousa, Reiner. Aí não dá, né, cara? Tem parente, avô, paterno, materno, quanto que dá? Dá um monte? Eu acho que tem razão. E o... Vou usar tudo, Fon, o meu Fon tem. E o Rodrigo Castro, Casco... Casca, Casca. É Casca, é Casca mesmo. Ele é Casca Grossa ou Caeno? Não, mas eu acho que é Casca Grossa. te cuida, Corsini. O Rodrigo Casca, 34 anos, moço de timbó, mas já jogou amador aí em Daial, na região, foi técnico também amador, mas fez o seu nome lá no futebol paranaense, principalmente na segunda divisão, é o novo técnico do Bomenal. Chega a sexta apresentação dele, três da tarde. Sexta-feira, sabe? Assiste o jogo sábado, que o Vitor vai comandar o time lá. Ah, sim. Maravilha. E aí, vamos encerrando alguma coisa? É, mas não vai falar da Chapecoense, meu time com orgulho. Tá, mas quer falar do teu time? É, não, a Chapecoense, lógico. Não é mais Fluminense. E aí, badar? É, é, é. Na série B, eu sou Chapecoense. Tá ganhando? Ah, tá torcendo. Eu achei que era da Fluminense, cara, parou. Vamos encaminhar? Vamos só então para o resultado da enquete antes? Quantos por cento? Vamos lá. Vamos lá, então. O Conversa na Rede questionou hoje, e está virando regra aqui, cada semana tem uma nova enquete. Pode ver. Nós perguntamos, você considera Blumenau uma cidade boa para se viver? 86% das pessoas disseram que sim, consideram Blumenau uma boa cidade para se viver. Quanta? 1.132 pessoas? 1.332 pessoas. Ah, maravilha, maravilha. Então, né, superamos já o número de participações do programa passado. Ainda bem que não tem auditor aqui, né, pra ferir isso ainda. Ah, Peninha. Não tá morto. Auditoria família do Peninha. Mas superamos por conta da expectativa de um novo CD. E existe expectativa. Não, 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 hoje não tem. Tá, Peninha? Não tem hoje, o Peninha tá mais contido. Peninha? Vamos encerrar, Peninha? O Peninha, o Peninha. Encerrar. Terminamos, então. O relacionamento é o programa. Não, quer dizer. Do que quer e brigar. O Peninha, o que você sentiu ao dar um beijo, você lembra? O跑inho. O que quer e se lembra? O Beninha. Eu ficava. O Peninha. O Laurinha ficava, mas tu quer? Porque不好意思 não vai ser. Que coisa de louca. Você quer terminar? Vamos ou então fazer o que? Vou chorar, vou chorar. Vinte e poucos anos Construindo uma imagem de seriedade No jornalismo Uma música do Gonçalves Qual que seria? Eu estou emocionado Quem se errava? Não, não, não É ele Olha a toquinha do Feninha Tchau Um abraço Sempre tive muito orgulho De ter meu primeiro Fusquinha Com certeza Com um corrente Quem não teve um Fusquinha o primeiro carro Tive muito orgulho Foi direto com o carro Não, eu já comecei Eu tinha um Fusquinha que eu vi de Curitiba Até Blumenau Eu gastei 10 litros de óleo Ele jogava óleo Chegou aqui, faliu A Brasília Fudiu o motor no Morro da Alagoa Eu deixei lá, nunca mais me peguei A Brasília é legal Esse aqui nunca teve esse problema Não, eu tive um Chevette que me deixava na mão Porra, Chevette Chevetinho Quem não teve Chevette? Não teve Chevette? Primeiro, primeiro? Eu tive Chevette também Chevette eu tinha Chevette teve? Chevette teve? Terminou então Hoje não tem Selinho Boa noite, obrigado por tudo Um abraço ao pessoal da Quasar Ao Diego Ao Diego, ao Renato Catarina Cara, tem pione Não dá pra dizer que tem pione, né? Careca Obrigado Semana que vem tem mais Conversa na Rede Um abraço Bapeu É que vai, que vai, que vai Não dá pra dizer que vai É bom Ok Legenda Adriana Zanotto